Hoje eu estou aqui para falar dessa cidade, dessa cidade linda que há quase 20 anos eu cheguei e me acolheu. Me acolheu, me amparou. Uma cidade onde eu vim buscar produtos orgânicos, os biodinâmicos e encontrei, além disso, uma paisagem rara. Encontrei um céu maravilhoso e pessoas incríveis, onde eu fiz grandes amigos. Uma cidade que eu admiro muito pela arte, muita música, teatro, dança, muita criatividade. E, além de tudo, é uma cidade que cativa a qualquer um. Não tem como não gostar de Botucatu. Eu, se puder, eu vim de São Paulo e, se puder, fico o resto da minha vida aqui. Eu gosto muito, muito, muito de Botucatu. Parabéns, Botucatu. Feliz aniversário. E você mora no coração de muitas pessoas. Uma cidade calorosa, bonita, artística e que cativa mesmo. Não tem como. Botucatu, 168 anos, o melhor lugar do mundo. Oferecimento, Autoescola Botucatu Tuani, Panificadora Rainha, Seven Motors, Sistema Prever, Areia Raiz, Óticas Carol, Café Tesouro, Gráfica e Grau.